Olá pessoal, tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Eu acho que deve ter pelo menos uns dois meses que eu não sento aqui no meu cantinho pra gravar pra vocês e eu confesso que eu estava morrendo de saudades, mas eu tive vários motivos que eu não consegui gravar Um deles é questão de barulho, eu gosto de estar quando tá tudo bem tranquilo pra poder sentar aqui e gravar pra vocês Quando eu tenho tempo tem barulho e às vezes quando eu consigo um tempinho pra gravar sempre tem algum imprevisto e eu não consigo parar e sentar aqui pra conversar com vocês e depois aconteceu um acidente comigo Quem me acompanha nas redes sociais sabe, então se você não me acompanha no Instagram, segue lá, é Nick Helmer Eu fui mordida pelo meu cachorro, então eu estou com uma cicatriz bem aqui, bem feinha Então tem um mês, exatamente um mês que isso aconteceu, então eu fiquei impossibilitada de gravar pra vocês Ainda não tá muito legal, eu não tô passando maquiagem em cima porque tá bem sensível à cicatriz Mas por isso que eu fiquei tanto tempo ausente Os dois últimos vídeos que eu gravei, que eu postei aqui no canal já estavam gravados Mas tinha bastante tempo que eu não conseguia sentar aqui E hoje eu fiquei determinada, falei, custe o que custar, eu vou gravar hoje E sabe o que que me aconteceu? Gente, olha, é tanto tempo ausente que tem muito assunto Fui, lavei meu cabelo pra escovar, pra vir aqui, apresentável, bonitinha pra vocês E na hora que eu tava escovando meu cabelo, o meu secador pifou Então eu falei, não, isso não vai me atrapalhar, eu vou de cabelo molhado Eu sei que não é legal, não é bonito, mas estou aqui pra gravar pra vocês Então chega de conversa e vamos aos favoritos do mês Como eu fiquei bem atrasada com esse vídeo, eu vou juntar favoritos de junho e julho E vou mostrar somente maquiagens e perfumes Porque produtos de cabelo e de pele eu não mudei nada Eu continuo usando as mesmas coisas, então não tenho nenhuma novidade pra mostrar pra vocês Agora de maquiagem, gente No mês passado eu usei pouquíssima maquiagem por conta do corte Então eu tava usando pouquíssima coisa Mas no mês de junho eu usei bastante coisa E eu vou mostrar pra vocês agora Então vamos começar com pele Eu tenho três bases aqui pra favoritar Uma delas é essa aqui da L'Oreal, que é a Magic Nude Que é uma base super levinha Ela é uma base como se fosse um pó Uma base em pó com efeito... Ai, me atrapalhei toda Não, calma É uma base líquida com efeito pó E ela tem uma proposta bem interessante Ela fica super levinha na pele, bem natural E eu gostei muito dessa base A minha é na cor 314 Ela ficou um pouco escura pra mim, mas eu tava conseguindo usar mesmo assim Outra base que eu tenho aqui, que já entrou várias vezes em favoritos É a Time Wise da Mary Kay Que é uma base que eu amo É uma base mate E... só que ela não tem a cobertura extremamente pesada É uma cobertura média A minha cor é bege 4 e eu gosto muito dessa base Muito mesmo, super recomendo pra vocês É... e segunda... terceira base que eu tenho pra mostrar pra vocês É uma base novidade aqui no canal pra mim, né Que eu nunca mostrei Que é uma base nova Que é essa base da Too Faced E eu estou amando, amando, amando essa base, gente É a Born This Way da Too Faced E a minha cor é a Vanilla É uma base também... ela tem um acabamento com a proposta de ser um acabamento natural É uma base que não é tão opaca e nem extremamente luminosa Ela realmente fica bem natural na pele e eu estou amando, vale a pena testar Agora vamos pra corretivo Eu tenho três corretivos pra favoritar pra vocês Um deles é o da MAC, o Studio Finish Vamos focar a câmera Que é esse corretivo Oh... Oh my God Quase foi um vidro de perfume pro chão Eu ia surtar agora Ai, calma Que é esse corretivo aqui em pasta Da MAC Que é o Studio Finish O meu é na cor NC15 E é um corretivo muito bom Ele cobre bem Eu adoro O outro é um que eu uso Mas eu não gosto tanto Eu gosto da cobertura dele Mas depois ele fica bem craquelado em mim Que é esse da NARS O Radiant Cream Concealer O meu é na cor Kirsted E ele cobre bem Mas pra quem tem pele oleosa Talvez ele fique melhor E tenho um da Natura Que é da linha Natura Aquarela Que o meu é na cor 1 Que também é bem parecido Esses dois tem a proposta bem parecida Só que esse aqui ele fica um pouco mais claro Então ele deixa um efeito mais iluminado pra mim E eu ainda prefiro esse do que esse Mas todos os dois Ficam bem sequinhos Então funcionam melhor pra pele oleosa A minha pele que está um pouco seca Ele não fica tão bom assim Agora vamos para a maquiagem dos olhos Eu tenho duas paletas pra favoritar pra vocês Uma delas é a Naked Basic Da Urban Decay Que é uma paletinha bem natural Bem versátil E muito legal pra levar em viagens Carregar na bolsa Porque ela é bem pequenininha E tem esses tons bem neutros Que dá pra fazer vários looks legais E eu amo essa paletinha E a outra É uma da Tarte Que é a Tartelette Que é essa daqui Com essa embalagem maravilhosa Que também é uma paleta De tons neutros Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Ó Ela tem essas cores Maravilhosas Todos em tons neutros É uma paleta que pigmenta super bem Todas as cores são opacas Então é um bom investimento Se você está procurando por uma paleta E tenho um lápis de olho Que sempre está nos vídeos favoritos Que é esse aqui da Contém o Grama Na cor pele Que eu não vivo sem esse lápis E tenho duas máscaras de cílios Uma delas é a Miss Mangá Da L'Oreal Essa Essa máscara, gente Ela é muito maravilhosa Ela alonga muito os cílios E Deixa ele com bastante volume E como ele tem esse formato aqui Ó O pincel Eu consigo pegar todos os cílios Tá vendo? Ele pega desde o cantinho Muito boa essa máscara E outra é da Essence Que é Essa aqui, ó Big Lashes Da Essence Que quem mora na Europa Encontra super fácil E ela é pra volume também Olha Essa aqui já tem um pincel bem gordão Só que em mim Eu acho que ela deixa um efeito bem natural Então ela é legal pra usar no dia a dia Quando você quer os cílios bonitos Porém naturais Porque ele não deixa tão cheio Com tanto volume Quanto eu imaginava Mas é boa a máscara Vale a pena testar De blush Eu tenho uma paletinha Que é a Naked Flushed Também da Urban Decay Eu amo a Urban Decay E ela vem assim, ó Contorno, iluminador e blush Eu usei muito o iluminador E o blush Usei muito mesmo Essa paleta Já tá até fundinha Pigmenta bem E deixa um efeito muito bonito E usei também Esse blushzinho aqui Da NYX Que tinha muito tempo Que eu não usava O meu é na cor Peach Que é um rosinha opaco Bem bonitinho Bem fofo Pra usar no dia a dia Ele esfarela um pouquinho Mas me incomoda não Agora eu tenho aqui Três batons Um deles Que sempre está presente No vídeo de favoritos Que é o Midi Malve Da MAC Que é um batom Bem cremosinho Assim Parece um gloss Mas ele fica Um marronzinho Bem natural nos lábios Eu amo Esse daqui Que vocês devem estar Se perguntando qual é Que é lindo Maravilhoso É um batom da Eudora Que é na cor Eu esqueci o nome Da cor dele Malva Gracioso Se eu não me engano Tá bem Clarinho aqui Eu vou procurar Escrevo pra vocês Aqui no vídeo Mas é um batom mate Da Eudora Muito lindo Eu amei essa cor É um vinho Um tom de malva mesmo Muito bonito E um da Bruna Tavares Que é o Nina Que também tem uma cor Parecida com essa Porém um pouquinho Mais rosadinha E mais clara Mas são os tons Que eu tenho amado Ultimamente E por último Eu tenho aqui Dois perfumes Pra favoritar Pra vocês Um deles É o Nacional O Egeo Choque Do Boticário Que é um perfume Bem doce Com cheirinho de chocolate E o outro É o La Vie E Belle Da Lancome Que são perfumes Bem adocicados Bem aconchegantes Perfeitos agora Pro inverno Então São os meus favoritos Esse daqui já tem resenha No canal O La Vie Eu ainda vou fazer Então não vou falar muito Dele pra vocês agora Então é isso gente Esses são os meus produtos Favoritos De maquiagem E perfumes Que eu mais usei No mês de junho E julho Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever No canal E olhar o vídeo Porque me ajuda Bastante na divulgação Um super beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima